As panques, plantas alimentícias não convencionais, são servidas em pratinhos para os visitantes. O pessoal a princípio estranha e olha meio desconfiado. Mas depois de experimentar algumas folhas, aos poucos, a resistência inicial vai sendo quebrada. Tem até um pão de inhame para o acompanhamento. O projeto de pesquisa e extensão com as plantas alimentícias não convencionais começou no ano passado. E agora pretende beneficiar seis instituições assistenciais em Ponta Porã, região de fronteira entre o Brasil e o Paraguai. A gente fez um levantamento primeiro no município de Pedro Rã Cabalheiro, no Paraguai. E nós percebemos que tudo que é mato para eles ou tem valor medicinal ou tem valor alimentício. E em cima disso a gente fez uma catalogação de 40 espécies, mais ou menos, com o levantamento bibliográfico científico dessas plantas. Aqui nessa área demonstrativa da Embrapa em Dourados, é possível encontrar até livro dedicado a ensinar mais sobre esse consumo que não é nada comum no Brasil. As pessoas ficam surpreendidas, né? Porque sempre trataram aquelas plantas como mato, né? Nunca deram valor nenhum para elas e a partir de agora estão tendo uma outra visão, que é a visão de você conhecer melhor aquela planta e saber utilizar ela. Foi o que fez a Gilda, agricultora que vive no assentamento Itamaraty, em Ponta Porã. Eu achei maravilhosa, coisas que a minha mãe conhecia, meu pai, então eu voltei a lembrar do meu pai e da minha mãe. Achei maravilhosas as plantas. Para a pesquisadora, a adoção das plantas alimentícias não convencionais no cardápio das famílias pode representar um ganho na nutrição e economia no bolso. Isso faz com que a gente tenha uma alimentação mais rica, até mais barata e que pode atender todas as necessidades do nosso corpo. E muitas vezes são espécies que já fazem parte da culinária, por exemplo, a taioba faz parte da culinária mineira, o orapronobis, o hibisco faz parte da culinária do Maranhão, o jambu faz parte da culinária do Pará. Só que a gente precisa que todo o Brasil e até o mundo conheça essas plantas para ter essa oportunidade de uma alimentação mais variada. Elas têm gosto diferenciado e são saborosas, essa que é a principal diferença. E também podem ser utilizadas refogadas, em sopas, até desidratadas, transformadas em pó, elas podem ser usadas como tempero, como é o caso da buva. A buva é uma praga da soja que o sojicultor passa o ano todo tentando combater ela e não consegue, mas para quem aprecia uma planta com um bom tempero, a buva é excelente.